No seu propósito de atacar, atacar. E o Mojimir, olha lá, contra-ataque. Bom, Serginho dominou na entrada da grande área, fez o corte, puxou pra perna direita, um biquinho na bola! Balançou! Gol! Do Mojimirim! Cortigosa! Vamos rever o lance, o contra-ataque nesta proposta de momento do Mojimir, a bola ali na esquerda. O Serginho assume a jogada individual, passa pelo Gabriel Dias, ele toca a defesa parcial do goleiro Fernando, ela não tinha entrado. Reveja, por mais um ângulo, Serginho passou pelo Wendel, passou também pelo Gabriel Dias, faz o cruzamento, defesa parcial do Fernando. E aí, o Ortigosa aparece em condição absolutamente legal e sem marcação.